O PINHAL Estamos aqui num pinhal, um pinhal com um pinheiro bravo, que é de enorme importância para a indústria portuguesa. No entanto, este pinhal encontra-se ameaçado. Em termos nacionais, o pinhal encontra-se fortemente ameaçado pela indústria da biomassa. Não quis comprar nada no fundão por causa do barulho. Se venho parar aqui, devia-me meter num inferno. Porque a gente estava aqui num sossego, estávamos bem. Quando ela veio para cá, nós já cá estávamos, ela tem que ir embora daqui para fora.